Na cidade de Simonésia, uma cadela e um dos filhotes foram resgatados depois de caírem em um bueiro. Alguns moradores acionaram o corpo de bombeiros. A grade da rede pluvial foi retirada para primeiro resgatar o filhote. Depois, foi possível cercar um dos bueiros e a cadela, com muita insistência, passou pela manilha. Nenhum dos animais estava ferido.